Avança a democracia. Cientista político Humberto Dantas esclarece sobre o fundo eleitoral do ano que vem. Olá, olá amigos. Oi, Rosana, tudo bem? Rosana, a gente vai precisar entender exatamente o que o presidente Jair Bolsonaro vai fazer com o fundo eleitoral do ano que vem. O embrólio não é pequeno. Acompanhe aqui o nosso raciocínio. Vamos lá, vamos pensar juntos. Primeiro, o fundo do ano passado circulou na casa dos 2 bilhões de reais. Como a eleição de 2020 é infinitamente maior no que diz respeito ao número de candidatos, os nossos brilhantos parlamentares tiveram a ideia de quase que dobrar esse valor para cerca de 4 bilhões de reais, 3.800. A ideia não foi muito bem recebida. E, aparentemente, o presidente Jair Bolsonaro tinha dado sinais e tinha alinhado com o Congresso Nacional de que na peça orçamentária mandaria para o Congresso uma sugestão de algo em torno de 2 bi, ou seja, algo que repetisse o ano passado. Bom, o Congresso e o presidente não se alinharam muito bem nesse sentido, mas nos últimos dias tudo dava a crer, ou tudo parecia mostrar, que teríamos os tais 2 bilhões. E foi isso que o presidente Jair Bolsonaro mandou para o Congresso e o Congresso aprovou na peça orçamentária. O que bastaria acontecer? Que Bolsonaro assinasse embaixo dizendo ok, eu mandei 2 bi, vocês aprovaram 2 bi, estamos acordados em 2 bi. Agora o presidente sai por aí dizendo que pode ser que ele vete os 2 bi, portanto que ele acabe com a história dos 2 bi. E aí? O presidente não está sendo razoável querendo colocar isso na conta do Congresso? O presidente que não tem partido não está incomodado com a eleição municipal do ano que vem? O que mais a gente pode pensar acerca dessa guerra orçamentária? O fato é, dinheiro é necessário para disputa de eleições. Ou não é? Avança, democracia! Avança!